Eu não acredito que uma pessoa honesta, trabalhadora como você, ainda sente o velho rouba, mas faz. Agora, com a prisão de maus empresários e governadores bons de conversa, a gente tem uma visão bem clara de como a corrupção vem destruindo uma cidade tão linda e cheia de história como o Rio de Janeiro. Você assume comigo o compromisso de não votar em corruptos ou suspeitos? Eu assumo o compromisso de combater os corruptos e os corruptores. Vamos juntos?